Olá, pessoal, e sejam bem-vindos ao Ideias Radicais, como sempre, o Rafael aqui, e vamos conversar um pouco sobre, falar de liberdade, sobre como isso é uma guerra de ideias. A gente não tá... algumas pessoas não estão percebendo como isso é uma guerra entre ideias, entre filosofias, e elas acabam tornando isso uma guerra entre pessoas. E eu acho que não é. Eu quero defender esse ponto aqui. Porque a enorme maioria das pessoas socialistas, das pessoas coletivistas, das pessoas que defendem a intervenção do governo, elas não são socialistas, elas não são comunistas, elas não são materialistas histórico-dialéticos, elas não são nada. Elas são socialistas de senso comum. Essa é uma expressão que eu quero começar a usar mais, que é socialista de senso comum. Não é porque ele é socialista, não é porque ele pensa na intervenção, não é porque ele quer planejar tudo. Não é porque ele tem um senso comum que opera na mídia e na educação de que, é, o governo deveria resolver as coisas, né? É o governo que mantém a gente seguro, né? O governo precisa resolver, sabe? Ele tem esse senso comum. É um monte de ideias podres que aquela pessoa recebeu de terceira ou quarta mão, ela recebeu provavelmente de uma pessoa também que acreditava nessas ideias e nunca tinha pensado realmente nelas, e ela nunca pensou nisso, ela nunca parou pra realmente pensar mas o que é o Estado? O que é o governo? E o problema da gente defender liberalismo, da gente defender libertarianismo, anarcocapitalismo, tanto faz, é que volta e meia a gente acaba atacando essas pessoas como se elas fossem o governo, como se elas fossem o Estado. Só que a coisa é que o Estado é uma ideia. O Estado é uma ideia. Ele é a ideia de que é melhor que outras pessoas peguem a sua propriedade e decidam o que elas vão fazer com ela, do que você decidiu o que você vai fazer com a sua propriedade. Essa é a ideia básica do Estado. É melhor, ou é moral, ou deveria ser assim, ou é o progresso natural da humanidade. Sabe, esses argumentos chulo, senso comum, mal feitos, mal defendidos, mas que se você só jogar eles ali e repetir eles bastante, a galera acredita sem realmente perceber o que isso quer dizer. Então atacar essas pessoas, coloca essa posição de oposição. Coloca eu contra você. Então você está errado e eu estou certo. Só que a pessoa não vai conceder que ela está errada. Ela está dizendo que ela está certa e tudo que você argumenta está errado. Então você acaba meio que atolando na lama e pensando que gritar contra a lama vai tirar você de lá. que não funciona. Do outro lado, eu prefiro muito mais lutar contra a ideia de Estado. Sair argumentando que não, não é melhor. Não, não funciona. A iniciativa privada é muito melhor. A livre iniciativa é muito melhor. A livre concorrência produz resultados melhores. O governo causa esses problemas. E atacar a ideia. E é realmente um debate de ideias. E é um debate de ideias que não existia no Brasil quatro anos atrás, cinco anos atrás. Esse debate não existia. Era o governo faz, o governo causa. O governo protege, o governo manda. O governo... Eu adoro uma frase do Bruno Gershagen no livro dele, em que ele diz que... Eu não lembro exatamente o contexto, mas ele diz que existe uma mentalidade de que o mercado existe, o livre mercado existe, por uma concessão, por uma permissão, por uma generosa atribuição do governo. Não existisse o governo ou o Estado, o livre mercado não existiria. Essa é a mentalidade brasileira. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que atacar. Eles põem esse ponto no vídeo e eu quero repercutir isso também. Sair argumento na original meu. Quando a gente ataca essas pessoas, não pega. Não fica legal. Agora, quando você quer falar de liberdade, fale da ideia, do que ela é, do contraposto dela. E é importante, e a gente vive subestimando isso, o quanto a esquerda não faz a menor ideia do que eles estão falando. A gente teve essa semana, esses últimos sete dias, a Luciana Genro falando que o Estado não deveria intervir no... Não lembro exatamente o caso agora, mas falando isso, e daí você fala... Mas, Luciana Genro, isso é liberalismo, você não sabia. Você tem agora a esquerda defendendo o Uber e o WhatsApp, e você fala, não, a esquerda, isso não é esquerdagem, isso é livre mercado, tá? Você tem um jumento de esquerda que eles falam que, não, o Estado serve para proteger a propriedade privada. E daí você percebe, ah, ele não faz a sincera menor ideia do que é capitalismo. At all. Ele não sabe. E a gente subestima isso, a gente subestima o quanto a esquerda não faz a sincera e absoluta menor ideia do que é capitalismo, do que é propriedade privada, do que é livre concorrência, do que é lucro, do que é economia. Eles não sabem. Mesmo. É por isso que eles são contra. Não é por ser mau caráter, não é por ser canalha, não é porque o cara... Ah, ele quer... Não, não. Existem pouquíssimas pessoas que são realmente instruídas na esquerda, que são realmente instruídas sobre os dois lados e defendem a esquerda. Existem poucos. Porque quando a pessoa começa a estudar o outro lado, ela vira liberal. Vários de vocês já passaram por esse processo. Várias das pessoas que estão no meu canal me dizem. Não, eu era socialistão e tal, daí eu comecei a ler Mises, ou daí eu comecei a trabalhar no governo, ou daí eu comecei... O Thomas Sowell era uma história dessas. O Thomas Sowell é um grande economista liberal lá dos Estados Unidos. Ótimo ator, eu recomendo ele muito. Ele não é austríaco, mas ele fala muito bem. E ele era um socialista, socialista mesmo. E ele estudou com o Milton Friedman e saiu de lá socialista. Sim, de ter marcado o capital nas partes importantes. Aí ele foi trabalhar no governo e falou... Ai, não funciona. Aí quando ele entrou no governo ele viu que... Ah... Não é bem assim, né? Isso acontece. Ataque a ideia. Promulguem a ideia e... Tenham um pouco de piedade ou até de... Eu tenho isso. Eu tenho um pouco de dó pela galera da esquerda. Porque é como se fosse um truque de mágica em que você sabe como ele é feito, mas ele não. Então ele fica olhando pro truque, tipo... Olha que legal! E você tá ali, tipo... Nossa, cara, é só um durex e quando você olha pra lá o cara troca. Sabe? E eu fico com... Essa sensação de sincera dó da esquerda. De... Nossa, vocês estão falando tudo isso com tanta energia, com tanta paixão. Honestamente e sinceramente buscando uma sociedade melhor. Buscando enriquecer as pessoas. E tudo que vocês estão falando tá errado. E... Não é a pessoa... Eu acredito nisso sinceramente. Que a enorme maioria das esquerdas não faz a menor ideia do que eles defendem. E a enorme maioria das pessoas que defendem... A enorme maioria, eu diria assim... 99,5%. Eu diria assim... 75% das pessoas que estão no PSOL. Fiadas. Eleitos. Não sabem o que é capitalismo. Mesmo. De boca a boca, de porta a porta, eles não sabem o que é capitalismo. Então a gente tem que ensinar isso. A gente tem que começar a falar disso. A gente tem que começar... Realmente expor essa causa. Expor essa ideia. Conforme for possível pra fazer essa conversa rolar. E felizmente os bestas ajudam a gente. Porque eles acabam criticando a gente e expondo as nossas ideias. Então... Obrigado. Mas vamos pensar um pouco mais nisso. Eu acho que esse é um caminho um pouco melhor pra levar a liberdade pra frente. Eu quero ouvir o que vocês acham. Mas esse é o meu ponto. Por esse vídeo é isso. E... Tchau, tchau. Tchau.